Você como representante empoderada das mulheres, o que você acha do aumento de feminicídio no governo Lula? Não tem um aumento de feminicídio no governo Lula. Vamos lá, desde 2015 foi aumento do recorde de feminicídio. É um governo machista? Ah, isso é do Bolsonaro. Peraí, só é governo fascista quando é de direita? Não me interessa responder você. Responde, é medo ou é vergonha de falar a verdade? Vai buscar a Bolsonaro. É medo ou é vergonha de falar a verdade? Pergunta pro Bolsonaro. Pessoal, eles querem reescrever a história, mas essa aqui foi a primeira senadora ré na Lava Jato em 2016. O marido dela foi preso e o atual namorado dela foi condenado por improbidade administrativa pela justiça do Rio de Janeiro. Foi ou não foi? Essa é a democracia de vocês? Fascista eu quebro no pau. Vai quebrar no pau quem? Me ferrei, amigos. Tenho medo de você não. Matheus Faustina, anota aí. Tenho medo não. O nosso time é foda ou não é? Pelo amor de Deus. Porque assim, o método Mamãe Falei, ele tem estilos novos, com gente muito diferente. Olha isso. Isso aqui é uma mera sucessão aqui do Arthur.